Não pode suportar o barulho do pandeiro Na buzina ao carro A muralha de jeito não pode suportar O barulho do pandeiro Na buzina ao carro Foi prazer em cocair que já é uma show Vai passando, vai passando em nome do Senhor Foi prazer em cocair que já é uma show Foi prazer em cocair que já é uma show E vai passando, vai passando em nome do Senhor E vai passando, vai passando Vai tocando o pandeiro, vai passando Vai, vai tocando o pandeiro Vai passando, vai passando E vai tocando o pandeiro Parazer em cocair que já é uma show Vai nó-sando, vai nó-sando E vai tá com um bendeiro Não vai na sujo... 떨어�urez quien te aumenta E vai alles мной... praта caraiene Tem que marchar primeiro Faz pra dele tocar e você tem que marchar Faz prazer, papai, e você tem que marchar Faz prazer, papai, e você tem que marchar Então levante agora, comece a dar lugar Faz prazer, papai, e você tem que marchar Faz prazer, papai, e você tem que marchar Faz prazer, papai, e você tem que marchar Então levante agora, comece a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Dar lugar, ajudar, dar lugar Se coloque de pé com a mensagem da Luka Da Luka, da Luka Da Luka, da Luka Eu quero ver você da Luka Da Luka, da Luka Da Luka, da Luka Se coloque de pé com a mensagem da Luka Na luta, na luta, na luta, na luta, na luta Eu quero ver, vou chegar no meu Vai dando glória, dando glória misturada Vai dando glória misturada Aleluia E deixa que a salva reina Se a bola derruba Olha o testigo de Deus Se prepare para receber a vitória É agora Na primeira volta 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 Eu quero ver a glória Na segunda volta Na segunda volta Na segunda volta Na segunda volta Vai chegar na vitória Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Vai dando glória Vai dando a porta a volta Vai dando a porta a volta Tá chegando a vitória Tá chegando a vitória Vai na chão, vai na chão, dando a sétima volta Ele vai estar caindo, vou ter que a vitória Vai na chão, vai na chão, dando a sétima volta E vai na chão, vai na chão, dando a sétima volta E receba a vitória Tchau 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 Tchau